E aí galera, seu final de semana agora é 10, é no Planeta Pegada, no sábado tem chinelo de couro, eu disse Chinelo de couro e no domingo a festa é comandada pelo grupo Exalta Simpatia A partir das 19 horas, ingressos no local por apenas 5 reais, é isso mesmo que você ouviu, 5 reais E veja só a novidade, as mulheres tem entrada livre até as 20 horas, hum que delícia, até as 20 horas elas não pagam Olha só, é até as 20 horas viu, gente bonita, é no final de linha de Cachazeira 11 Você vai curtir chinelo de couro e exalta a simpatia Final de semana agora é 10, é no Planeta Pegada, gente bonita, é no final de linha de Cachazeira 11 Sábado mulher, Sábado mulher, Sábado mulher E aí